Como é fazer intercâmbio na Inglaterra, mas gastando muito pouco? Se você ainda não conhece, muito prazer, eu sou a Mariana do arroba sonhatoviagens lá do Instagram, onde eu falo tudo sobre viagem e intercâmbio. E agora eu tô aqui também no YouTube, então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, porque tem uma playlist completíssima sobre intercâmbio, que tem vídeo novo toda semana. E no vídeo de hoje eu não tô aqui sozinha, porque eu convidei os meus amigos Matheus e Marco do canal a embarcar, tanto do Instagram quanto aqui no YouTube, pra contar tudo pra gente sobre o intercâmbio que eles fizeram na Inglaterra. Os meninos tem então um Instagram e YouTube super completo sobre viagem e intercâmbio, e principalmente como baratear tanto a viagem quanto o intercâmbio, e é por isso que eu convidei eles pra esse vídeo de hoje. Garanto que quando a gente pensa em Inglaterra, a primeira coisa que vem na sua mente é que é um destino super, super caro, principalmente por conta da Libra, né, que geralmente é muito mais cara que o Euro. Por outro lado, também um dos destinos mais famosos quando a gente fala de intercâmbio. Então, pode parecer meio contraditório eu falar de intercâmbio barato na Inglaterra, mas esse foi o feito dos meninos e eles vão contar pra gente então como que funcionou esse intercâmbio na Inglaterra gastando muito pouco. Então a gente vai conversar um pouco como é que funcionou o intercâmbio deles, como que eles fizeram pra fechar, a rotina deles nesse intercâmbio e, claro, quanto que ele custou na prática e tudo que eles fizeram pra economizar. Primeiro então eu vou chamar os meninos pra se apresentarem um pouco pra vocês conhecerem. Olá, inscritos de Mari, eu sou o Matheus. E eu sou o Marco e esse aqui é o canal Embarcar, ou melhor, o canal Embarcar no Sonho Alto e Viagens. Bem, pra gente é uma honra estar aqui, né, no canal Sonho Alto e Viagens da Mari. É uma alegria muito grande. Que a gente conheceu pelo Instagram. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o nosso intercâmbio, né. A gente fez o intercâmbio em dupla, intercâmbio de estudo em inglês. Em Liverpool. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Agora um resumo, assim, geral do intercâmbio de vocês. Qual foi o tipo de intercâmbio que vocês fizeram? Como que era a acomodação? E, claro, quanto tempo ele durou? Antes de mais nada, vale ressaltar que este canal aqui, o canal Embarcar, só existe devido ao intercâmbio que a gente fez lá na Inglaterra. Porque foi depois dele que a gente viu, poxa, dá pra fazer sim um intercâmbio num lugar caro, pagando pouco. Então vamos ensinar as pessoas a viajarem mais barato e a fazerem intercâmbios mais baratos também. E o intercâmbio que a gente fez durou um mês, a gente escolheu o mês de janeiro, que foi o mês que tanto as minhas férias quanto as férias de Matheus, né, coincidiram. Mais precisamente três semanas de intercâmbio, né. Foi, foi três semanas. E foi em casa de família, a gente teve direito a meia pensão, café da manhã e jantar. Não tinha almoço, até porque na Inglaterra essa cultura do almoço não é tão comum. E aí a gente aproveitava esse almoço pra comer alguma coisa no meio da rua. Besteirinha pra economizar também. E um fato interessante nosso foi que a gente tinha que sobreviver com cinco euros os dois juntos. Cinco libras. Cinco libras, desculpa. Porque era Inglaterra, né. Inglaterra, isso. Então os dois juntos sobreviveram com cinco libras. Na época a libra tava... não, foram seis libras. Foram seis. Na época a libra tava cinco reais, então a gente sobreviveu com trinta reais por dia pra lanchar, passear, fazer tudo. Era difícil, mas foi divertido. Foi, a gente farei tudo de novo, inclusive. Agora me contem por que vocês escolheram Inglaterra, sabendo que era um destino considerado mais caro. E ainda mais por que escolheram Liverpool. Porque quando a gente pensa também na Inglaterra, logo vem na nossa mente Londres instantaneamente. Por que vocês foram escolher então Liverpool? Bem, um dos maiores calos de viajantes do mundo inteiro muitas vezes é tirar o visto para os Estados Unidos. e nós escolhemos a Inglaterra porque a gente foi tentar tirar o visto americano durante o período e porém a gente não conseguiu. Nesse caso a gente escolheu a Inglaterra porque a gente queria aprender o inglês. E a gente não conseguiu, vale ressaltar, porque a gente não tinha ainda as dicas de Mari. Porque se a gente tivesse as dicas de Mari a gente teria que conseguir tirar o visto. Agora quem sabe a gente consiga, né. Exato, a gente não tentou a segunda vez, mas iremos tentar. E por que a gente escolheu Liverpool? Porque há menos incidência de brasileiros na cidade. Do que em Londres, por exemplo, né. Do que em Londres. E a gente não queria tanto se esbarrar com os brasileiros. Porque imagine você fazer um intercâmbio para outro país e ficar falando só com brasileiros. Já eram dois brasileiros na mesma casa, na mesma escola. Então a gente não queria se esbarrar com mais brasileiros como poderia ter acontecido em Londres, por exemplo. Para poder não praticar o inglês, né, Marco? Exato. E como que era a rotina de vocês lá em Liverpool? A nossa rotina em Liverpool era basicamente estudar inglês mesmo. Como nós fomos com um orçamento muito apertado, a gente não se permitiu fazer muitas coisas. O máximo que a gente visitou no bate e volta foi Madrid, para até pegar o avião para vir para o Brasil. E Londres, que é bem ali pertinho, então dá para fazer tudo no bate e volta no mesmo dia. Mas, seis horas da manhã a gente acordava. Era muito frio, então a gente era uma tortura para acordar. Mas a gente conseguia com a cobertinha lá térmica e as roupas dando ajuda. Depois a gente tomava o café da manhã. Nós mesmos fazíamos, porque nossos horários não batiam com os horários dos hostes, né? Que são as pessoas que hospedam a pessoa intercambista. Então, depois de mais ou menos uma hora que a gente acordava, uma hora não, meia hora, né? Que tinha que estar lá às sete horas. A gente já seguia para a escola, pegava o ônibus bem pertinho. Depois ficava assistindo aula. Aí as aulas eram mais ou menos de sete da manhã, as minhas, né? Até duas da tarde. Tinha um horáriozinho somente para o almoço e para o intervalo. É tipo no Brasil, normal. E as de marco iam até um pouquinho mais tarde, porque o nível dele era um pouco mais avançado que o meu. E quando a gente saía de lá, né? A gente ficava até tipo, acho que duas e meia da tarde. Aí a gente ficava no colégio. Aí a gente ia conhecer a cidade, os museus, as igrejas, as feirinhas. Conhecer, né? O local onde a gente estava. Liverpool a gente conheceu bastante, né? Porque a gente realmente andava muito. Agora também andava perto de seis da tarde. A gente voltava para casa e ficava lá, descansando. Porque a gente cansava muito durante a dia. Demais. E nem dava, assim, tempo para ir para outros lugares. Só teve um sábado que a gente foi para Manchester. Isso daqui é bem pertinho. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu me apaixonei por Liverpool. Assim, eu não dava nada para a cidade. Eu fui mais porque minha mãe é muito fã dos Beatles. E aí ela queria, né? Conhecer a cidade dos Beatles, visitar o museu, aquela coisa toda. Então a gente passou só dois diazinhos ali antes da gente voltar para Londres. E assim, é perfeita a cidade. Eu também fiquei morrendo de vontade de fazer intercâmbio lá. Porque tem muitos museus, né? Que são gratuitos, que eu fiquei querendo visitar. Mas tive que escolher alguns, porque a gente teve pouco tempo. A cidade é uma delícia para você andar. Tem uma vida noturna super editada. Enfim, amei a rotina de vocês. E agora a pergunta que não quer calar. Como foi que vocês conseguiram baratear esse intercâmbio, né? Quais técnicas que vocês usaram? O que vocês fizeram, assim, mais ou menos? Bem, há diversas formas, que inclusive Mari ensinou no Instagram, né Mari? Dela para a gente baratear o intercâmbio. Mas nós barateamos da seguinte forma. A gente contratou aqui no Brasil o pacote de meia pensão. Então a gente tomava o café da manhã e jantava na própria casa com os hostes, né? Então eles nos forneciam o café da manhã e o jantar. E a gente não precisava gastar com isso na rua. Sábados e domingos, ou até mesmo nos dias da semana, se a gente não quisesse comer na casa, a gente poderia avisar ao host e ele não fazia aquela comida para a gente. Então já era uma maneira dele se organizar. E a gente também, se quisesse, dar o luxo de comer em outro canto. Mas normalmente a gente comia dentro da casa justamente para não gastar na rua, porque esse era o objetivo. E outra forma que a gente também utilizou para baratear o nosso intercâmbio foi colocar um limite diário de gastos com relação à alimentação, com relação aos passeios. A gente sempre preferia conhecer atrativos, né? Atrativos turísticos que são gratuitos. Isso você pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? E lembrando que uma semana antes eu fui passar sete dias na Europa com minha mãe. Então quando eu voltei, a gente não teve tempo de fazer o orçamento. O Marco foi fazer para a gente. Aí ele me disse assim, olha, a gente vai ter que sobreviver lá com seis libras diárias. Eu disse, uau, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Se estamos aqui é porque nós conseguimos. Conseguimos e estamos aqui para contar a história. Outra coisa que a gente fazia para baratear o intercâmbio era visitar lugares gratuitos. Museus, estabelecimentos, tudo que fosse gratuito. A gente privilegiava e tentava ao máximo não pagar nada para poder conhecer. Porque assim, conhecer não é só você desfrutar de lugares pagos, né? Você pode desfrutar de lugares gratuitos, tranquilamente. E assim, conhecer a cidade também, a cultura da cidade através desses lugares. E foi o que a gente fez. E não morreu. E está aqui, vivo. Graças a Deus. E vocês lembram no total quanto custou esse intercâmbio? Tanto a parte da escola, da acomodação, quanto os outros gastos que vocês também tinham lá? Bem, quanto custou o nosso intercâmbio? A gente não lembra veemente quanto foi. Mas foi algo em torno de 10 mil reais para cada um. Para cada um. Lembrando que nesses 10 mil estavam inclusas as passagens aéreas e de volta. O intercâmbio em si que custou em média 5 mil reais para cada um. Com aquilo tudo que a gente disse, né? A hospedagem, meia pensão e o curso, né? Para ter acesso à escola e às aulas. E os gastos que a gente teve. Esses gastos que a gente disse de 6 libras por dia lá. Então foi mais ou menos 10 mil para cada um. Só que lembrando que era 2019 e a cotação da libra lá, do dólar, enfim, estava tudo mais baixo. Então o valor acabou sendo mais baixo também. Se fosse hoje, teria sido bem mais alto. E essa questão da gente ter deixado um limite diário de gasto é porque a gente no final da viagem a gente se jogou, né? A gente podia gastar com o quanto tinha. Porque a gente estava sempre guardando os gastos maiores para o final da viagem. Essa é uma dica que a gente dá para você. Estude o lugar para onde você vai. Estude para qual lugar você quer conhecer de restaurante, de museu, de alguma experiência. E deixe esse dinheiro guardado lá para você fazer no final da viagem. No final, porque você não sabe. Pode acontecer algum imprevisto antes disso, né? E você é assim. A gente foi com o seguro viagem. Então você tem que guardar esse dinheiro. E como no nosso caso, graças a Deus, deu tudo certo, a gente no final da viagem comprou roupa. Tem uma loja maravilhosa lá fora. Chocolate. Que é a... Primark. Porque tem roupas muito boas e muito baratas. A gente comprou muita coisa lá. Comprou muito chocolate para trazer. Muito lá. Muito chocolate. Muito milka. Que aqui é exorbitante. Aqui é R$13,14. Lá a gente comprou por centavos de euro. R$70,00 em Madrid. Foi. Então, vale muito a pena guardar esse dinheirinho. Para o final da viagem você está lá para ir na jaca. E para fechar, sim, eu queria saber o que é que vocês recomendam para as pessoas que vão ou querem fazer intercâmbio na Inglaterra. Bem, a nossa recomendação se você quer fazer um intercâmbio na Inglaterra, que vale muito a pena já de antemão, é tentar, se você quer realmente aprender o inglês, fugir um pouco das zonas onde tem mais brasileiros, que é como Londres, por exemplo. Se você não quer evitar isso, você já tem até o inglês um pouco mais avançado e quer só ir para, tipo, desfrutar mesmo do momento, pode ir para qualquer canto. Londres é uma boa, né, Marco? Que é muito delicioso também. E se você quer economizar na Inglaterra, a gente recomenda fortemente que você faça o que a gente fez, que é estabelecer um teto diário para você gastar. Por exemplo, se você tem apenas 30 libras diárias para gastar, bote 20 libras, que aí você fica com 10 de saldo para juntar até o fim do mês, como a gente disse anteriormente, para você atuar lá o Penajá, que faz o que você quiser, comer no melhor restaurante, comprar coisinhas para o Brasil, comprar roupa, enfim, o que você quiser. E nos fins de semana, tente sempre conhecer uma outra cidade, uma cidade próxima de onde você vai ficar. Vizinha. É uma ótima dica também. A gente fez, fizemos até bate e volta, né, vários bate e voltas que deram super certo. Inclusive, se você tiver disponibilidade até de tempo e financeira de fazer uma coisa que a gente não fez, que é ir de uma sexta e volta no domingo para um outro país até, porque na Europa os países são muito próximos. Dá para você ir de trem, dá até mesmo para você ir de avião, low cost, né. Aí a gente recomenda fortemente que você faça isso também. Agora, se tiver com orçamento limitado, guarda esse dinheiro para fazer isso no fim da viagem, para você atuar o Penajá depois. Meninos, muito obrigada então por essa aula de intercâmbio na Inglaterra, que foi esse vídeo, né, pelo amor de Deus. Muito obrigada. Eu garanto que vai ajudar muito todo mundo por aqui e principalmente, né, as pessoas que já têm o sonho de fazer intercâmbio na Inglaterra, mas achavam que era um sonho distante, né, muito por causa da livra, pelo valor. A gente agora vai fazer esse intercâmbio acontecer. E eu convido vocês então a irem lá no canal dos meninos, porque tem um vídeo que eu fiz com eles também por lá, falando tudo o que você pode fazer aqui em Salvador. Porque, para quem não sabe, apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu vim morar aqui em Salvador muito pequeno. Então assim, eu me criei aqui na cidade. Amo turistar por aqui. Então eu contei tudo da cidade para vocês que querem conhecer Salvador, né, o que é que vocês podem fazer na cidade, melhorar seus restaurantes, quando vim. Enfim, todas as minhas dicas de Salvador estão no vídeo lá no canal deles. Mário, obrigado. Um beijo. A gente amou conversar aqui com o Sonho Alto Viagens. Foi maravilhoso, Mário. Obrigado pelo convite. Foi muito bom ter falado sobre o nosso intercâmbio, porque foi realmente o nosso xodó, né. A gente tem muito orgulho de ter feito esse intercâmbio. Foi um divisor de águas na nossa vida. E se você quer fazer o intercâmbio, faça mesmo, porque vale muito a pena. Tenha você a idade que for. Tenha você, sei lá, seja adolescente ou pessoa idosa. Qualquer pessoa pode fazer intercâmbio, não tem limite de idade. A gente já fez com 20 e poucos anos, então foi maravilhoso pra gente também. E faça. Se não for na Inglaterra, seja no Canadá. Se não for no Canadá, seja na França. Mas faça. E Mari, continuou com essas dicas top aí, tá, de viagens e de intercâmbio, que você inspira muita gente, inclusive nós dois. E viajandões, lembra-se de se inscrever também no nosso canal, Canal Embarcar. E até a próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque vai ajudar muito mais pessoas a saber como baratear esse intercâmbio na Inglaterra. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.